Vem ali beijar Teu doce vampiro A luz do luar Vem açugar o calor De dentro do meu sangue Vermelho Tão vivo, tão eterno Veneno Que mata sua sede Que me bebe quente Como um licor Brindando a morte Vem ali beijar Tudo me curando A ferida Mas nada disso importa Vou abrir a porta Pra você entrar Beijar Beijar Minha boca Até me matar Me acostumei com você Sempre reclamando Da vida Da vida Tchau 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 Tchau